Barraqueira Na praça ou no ônibus, em qualquer lugar você faz confusão Barraqueira, para de escândalo, para de chamar atenção Barraqueira, na praça ou no ônibus, em qualquer lugar você faz confusão Não adianta falar, já sei pra sofrer Mulher como a minha, ninguém merece viver Ela me cobre o olhar, feliz que eu pra valer Já começa uma briga, eu fico sem perceber Se ela me ver conversar, uma garota qualquer Já chego e te mando, quer bater na mulher Se eu ligo pro amigo, ela pergunta Quem é? Já vem jogando panela pra julgar Mulher barraqueira, para de escândalo, para de chamar atenção Barraqueira, na praça ou no ônibus, em qualquer lugar você faz confusão Barraqueira, para de escândalo, para de chamar atenção Barraqueira, na praça ou no ônibus, em qualquer lugar você faz confusão Barraqueira, para de escândalo, para de chamar atenção Barraqueira, na praça ou no ônibus, em qualquer lugar você faz confusão Barraqueira, para de escândalo, para de chamar atenção Barraqueira, na praça ou no ônibus, em qualquer lugar você faz confusão Não adianta falar, não adianta falar, nasci pra sofrer Mulher como a minha, ninguém merece viver Ela me cobra o olhar, me liscam pra valer Já começa uma briga, eu fico sem perceber Se ela me vê conversar, uma garota qualquer Eu chego e te mando, quer bater na mulher Se eu ligo pro amigo, ela pergunta Quem é? Já vem jogando panela pra julgar Mulher barraqueira, para de escândalo, para de chamar atenção Barraqueira, na praça ou no ônibus, em qualquer lugar você faz confusão Barraqueira, para de escândalo, para de chamar atenção Barraqueira, na praça ou no ônibus, em qualquer lugar você faz confusão Barraqueira, na praça ou no ônibus